Galerinha mais ou menos, tudo beleza com vocês? Parte 2 do vídeo da manipulação mental que os políticos fazem com as pessoas e que as pessoas deixam a que seja feito por questão de falta de conhecimento como eu estava falando no começo do vídeo anterior conhecimento galera, é tudo até Jesus falou, e a verdade vos libertará e tem que adquirir conhecimento de que forma? eliminando totalmente qualquer preconceito da tua mente e indo atrás do conhecimento, lendo, procurando observar as coisas ao redor fazer correlações entre as coisas, metáforas, figuras de linguagem, sarcasmo, etc e tal até nos vídeos, outros vídeos aqui do canal tem um pouco sobre isso que fica mais fácil para vocês entenderem a questão tem o vídeo do descobrimento do Brasil qual versão os portugueses contam sobre o descobrimento do Brasil qual versão os espanhóis contam, quais versões o brasileiro aprende quais versões os índios contam para os seus descendentes, etc e tal tem o vídeo completo aí depois vocês pesquisem para poder entender a linha de pensamento desse vídeo e a manipulação ambiental, a questão da televisão, de dividir o povo, de usar a mídia também para manipular o povo, para dividir as opiniões do povo ah, televisão é uma maligna e tal você tem que lembrar o seguinte, as emissoras de televisão, rádio, enfim, as revistas elas são todas o que? Empresas Empresas são criadas com qual intuito? gerar lucro, gerar lucro, para que o dono, fundador e tal, tenha o lucro que é o dinheiro para ele comprar aquelas coisas que ele quer comprar fazer o que quer fazer, enfim, isso daí não vem ao caso senão o vídeo fica extremamente maior mas o que? As emissoras são empresas elas ganham dinheiro como? Através da Ibope da Ibope, através da divulgação, me confundi através da divulgação do Ibope quanto mais pessoas assistem àquela empresa no caso da emissora, né, quanto mais pessoas assistem à emissora mas a emissora cobra para que outras empresas façam anúncios durante a sua propaganda durante o seu tempo de transmissão é assim que funciona então as emissoras buscam transmitir aquilo que o povo quer assistir aquilo que mais pessoas estão interessadas em assistir, em ver estão entendendo como funciona a parada? então, onde que entra a questão do governo nisso daí com as emissoras? Propaganda eleitoral gratuita vocês acham que por acaso a emissora, por uma bondade de espírito democrático dos donos da empresa iam ceder vários horários quebrados e inclusive nos meses que antecedem as eleições quase o dia inteiro para falar de política só para ajudar a instruir o povo? só para ajudar a informar o povo? ela não ia deixar de ganhar? ah, você fala assim, ah, ganhou audiência, né, que o povo vai assistir e tal, filho, tá, beleza, ganhou audiência só que o que que ela ganha também quando tal político tá lá no poder? alívio de imposto ocultação de terreno, né, né, negociações e leis que favoreçam isso ou aquilo leis que favoreçam, por exemplo, que o salário pago para funcionário seja menor e por aí é fora e aí vocês falam assim, ah, mas por exemplo, a Globo é boazinha, ela tem criança e esperança, ela dá o dinheiro para o Unicef ah, beleza, só que por que que ela faz isso? mas quando uma empresa doa dinheiro para a instituição de caridade, ela abate aquele mesmo valor dos seus impostos então imagina, a Globo doa 5 milhões por ano para o ganho de confiança, consegue arrecadar 5 milhões, 7 milhões, 10 milhões quanto que é o valor de todos os impostos que a Globo paga pro governo? abate, não abate? e sobra? então e a Globo fica sem pagar o imposto com o dinheiro de quem? com o dinheiro do povo que dá esse dinheiro que vai de fato para o Unicef, só que o que o povo poderia fazer? pegar e diretamente doar para o Unicef ou para outras instituições de caridade mas não, vamos doar só pela emissora para ajudar a emissora a pagar os impostos dela então, começando a entender a situação? então, se vocês vão analisando o mundo real, o que que importa para o mundo material, para o mundo real vocês vão descobrindo a verdade mas não pode ter preconceito você tem que ler todas as matérias procurar todos os pontos de vista e traçar paralelos conhecimento conhecimento essa é a verdadeira revolução paz para todos, fui!